Olá todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre os meus livros únicos favoritos. Livros únicos é muito raro, ultimamente a quantidade de séries e trilogias, enfim, que eu tenho lido é grande demais. Então falar de livros únicos é uma coisa muito difícil aqui no canal. Então eu tentei ao máximo selecionar os melhores livros únicos que eu já li em todos os tempos de leitora, tá tudo aqui na estante e trouxe pra vocês. Todos eles me cativaram de alguma maneira e me prenderam de alguma maneira e se tornaram favoritos ao final da leitura. São cinco indicações, bora começar! Vou começar com uma das melhores leituras que eu tive esse ano, que foi quarto da Emma, do No Hill. Esse livro aqui que vai contar a história do Jack. É engraçado que quando fui ler esse livro não esperava nada, mas a partir do momento que o Jack começou a narrar esse livro, algo no meu coração começou a acontecer. Esse livro vai contar a história do Jack, ele nasceu num quarto com a mãe dele, então esse livro vai retratar sequestro, abuso sexual e tudo mais. Mas narrado pelos olhos de uma criança que é inocente demais, a coisa fica completamente diferente de tudo que você pode imaginar. É um livro incrível, completamente apaixonante, chorei muito no final, desabava, lágrimas, porque ele é emocionante mesmo, o Jack é um menino emocionante. A adaptação é incrível, o filme que a atriz que é a mãe do Jack ganhou o Oscar, é incrível também. Então eu não vou falar muito dele aqui, porque tem vídeo especial dele aqui no canal e eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem. Depois o suspense e eu trouxe o Código da Vinte do Dan Brown. Esse aqui é o único livro que eu li do Dan Brown até agora, mas eu amei. Mesmo lendo depois de já ter assistido o filme, então algumas coisas eu já sabia. Mas ainda assim é muito empolgante, os detalhes do livro são incríveis. Eu gosto muito da escrita do Dan Brown porque é muito visual, é muito detalhista, tipo o J.K. Rowley, ele constrói o lugar na sua frente. E todos os objetos, os artefatos que são trazidos pro livro, os personagens, o próprio Robert Lando, e como é que conecta tudo muito bem. É claro que pra mim é um livro de uma fantasia urbana, talvez, mas é incrível, é maravilhoso. Eu amei esse livro e tô louca pra ler os demais dele. Eu não sei se vocês esperavam que eu trouxesse esse livro aqui, mas eu trouxe a Lei Mundos do Scott Westerfield. Eu não sei se isso aqui é uma série, eu nem cheguei a procurar pra ver se era uma série, porque eu realmente não acho que seja uma série. Porque aqui nesse livro não diz nada sobre ser o primeiro volume de alguma coisa. Esse livro aqui, ele é bem isolado mesmo, é uma história que se encaixa perfeitamente só nesse livro aqui. Dei cinco estrelinhas e favoritei, porque me apeguei muito as duas protagonistas. Vocês sabem que eu vou contar a história da Lizzie e da Darcy. A Darcy é uma escritora iniciante que se muda pra Nova York pra escrever o seu Além Mundos. E a Lizzie é a protagonista do Além Mundos da Darcy, que vai contar a história de uma jovem que vai sofrer um ataque terrorista e vai acabar conseguindo atravessar pro Além Mundos e lá vai conhecer o Deus da Morte, vai se apaixonar por ele, vão ter romance e tudo mais. Então fica essas duas histórias completamente em paralelo, enquanto a Darcy constrói o Além Mundos e a Lizzie vive e enfrenta tudo que está inserido nele. É uma história incrível, muito bem construída e vai falar de amor, vai falar de valor, vai falar de conquistas, de acreditar em consigo mesmo, em lutar, sobreviver e tudo mais. É maravilhoso, me prendeu muito, foi uma leitura incrível, sério. Quarto volume é A Hospedeira da Stephanie Meyer. Esse aqui é o melhor livro de alienígenas que eu li, tirando agora a saga Lux, que é também sobre alienígenas. Esse livro aqui, ele vai contar a história da peregrina, que é uma alienígena, e ela vai vir pro planeta Terra e vai se hospedar na Melanie. A Melanie é uma adolescente fugitiva e ela acaba sendo capturada pelas pessoas da sociedade, eu agora não lembro bem os nomes, os detalhes e tudo mais, mas eu acho que são buscadores, mas eu não tenho certeza. E a Melanie Stride vai ser capturada, ela quase morre e pra isso eles inserem a peregrina nela. Então vai ficar o livro inteiro, a peregrina narrando tudo o que acontece com ela como peregrina e ela como Melanie. É um livro que todo mundo reclama muito das primeiras 150 páginas. Eu até concordo, as primeiras 150 páginas são realmente lentas, porque tudo acontece muito aos poucos, a Stephanie tem esse hábito, mostrando os detalhes da história, de como a protagonista interage com tudo e tudo mais. Mas depois das 150 páginas, ela chega no deserto e as coisas mudam completamente o ritmo, e a partir daí era uma leitura que eu não parava mais. E foi um dos meus livros favoritos, com certeza. Por último, mas não menos importante, Extraordinário da RJ Palacio, RJ Palacio. Esse livro aqui vai contar a história do Algui. É claro que eu vou considerar ele um livro único, porque a história do Algui só acontece nesse livro aqui, nós não temos sequências e tudo mais. Mas nós temos Algui e eu que vai ter os três contos que vai se passar também nesse livro aqui, mas pra mim ele é um livro único. Um Caso Perdido, que também é um dos meus livros favoritos, ele não pode ser trago pra cá, porque ele tem um livro que vai trazer a versão do Holder. Então tem Um Caso Perdido e Sem Esperança como duetos, então eu não posso mais considerar um livro único. Por isso que ele não está aqui. Mais Extraordinário pode estar sim. Esse livro aqui, ele me pegou de surpresa, porque assim como um quarto, eu não esperava muita coisa. Eu ia ler porque todo mundo falava que era muito bom, que tinha se apaixonado, mas isso não significava realmente que eu esperava me apaixonar por esse livro, até porque eu nunca tinha lido nada parecido com protagonistas crianças, abordando histórias e deficiências e tudo mais. Mas ainda assim, já no primeiro capítulo, eu me apeguei demais ao Algui. Esse livro vocês sabem, ele tem diferentes pontos de vista, vai cada parte do livro ser narrada pelo Algui, conjunto de capítulos que vai ser narrado pela irmã, pela namorada e irmã, e pessoas diferentes que estão na vida dele, que vão começar a contar a história dele, como ele vai se desenvolver na escola e tudo mais. É um livro que deveria ser inserido em leituras obrigatórias da escola. Primeiro porque ele traz o bullying da forma mais natural que acontece mesmo, porque crianças elas podem ser cruéis com outras crianças, e fala de saúde, e fala principalmente de amor e de família. Um livro que deveria realmente aí, crianças de 12 anos, estar lendo na escola. É o livro que mudou a minha vida, o livro que fez com que eu mudasse completamente, e meus sentimentos em relação às pessoas mudou também. Então eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, ele com certeza é um dos meus livros favoritos da vida, eu vou ler pros meus filhos e tudo mais. Bem, amores, esses são os nossos 5 livros únicos favoritos, que eu amo demais. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de dar joinha, não deu até agora, tá na hora de dar. Comenta aqui embaixo o que você achou dos meus livros únicos favoritos, e deixa um livro único teu favorito aqui embaixo, também quero saber. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, acompanhe o Kabuki em todas as redes sociais, tem um link da Amazon especial aqui embaixo, que é o Linkabooks, não esquece de visitar através do meu link, se quiser comprar alguma coisa na Amazon. Fazendo isso você não paga nada a mais, e ainda assim vai ajudar melagrosamente o canal. Acompanhe o Kabuki em todas as redes sociais, e é isso meus amores, a Karina tá indo, mas a Karina volta, tá? Um big, big beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!